Se você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Nelícia, Elícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego S一些 Novo Ancho Nelícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego